Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus possa dominar completamente a sua vida. Ah, que privilégio ele nos dá de estarmos juntos para um momento de alento, de refrigério, mas acima de tudo um tempo para podermos ouvir a bendita palavra do Senhor. É tão importante que você tenha seu coração aberto, porque o nosso coração é como se fosse um solo, onde a semente que é a palavra de Deus caindo, e se o solo for bom, com certeza essa semente vai florescer de um modo tão intenso e vai se transformar em muitas e muitas bênçãos na sua vida. A maior certeza que nós temos na Terra é a certeza que um dia nós vamos morrer. É tão interessante que nós não gostamos muito de ouvir esta palavra morte, não é assim? Porque ela nos fere, ela nos machuca, ela traz ao nosso coração, não é assim, muitas dores. Mas é importante você saber que para aqueles que têm Jesus, a morte não significa fim, destruição, aniquilamento, pelo contrário, para aqueles que têm o Senhor, é apenas como se fosse uma porta que se abre desse lado para o outro lado. Sabe, nós passamos aqui e somos aqui apenas peregrinos, forasteiros, nossa morada permanente não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem. A Bíblia diz que a nossa passagem aqui é rápida, é como um conto ligeiro que de repente desaparece. Mas para aqueles que têm o Senhor, existe uma esperança, existe uma certeza. E é uma certeza que não vem simplesmente de um sentimento, mas a certeza que vem da palavra de Deus. Em João capítulo 11, o verso 25, Jesus fala exatamente assim. Há um momento que Ele diz, Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. São essas as palavras do Senhor. Jesus dizendo isto, eu sou, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não veio simplesmente só para fundar uma religião, estabelecer uma igreja, mas muito, muito mais do que isso. Ele veio para encher o coração do homem de esperança. Ele veio para ir ao seu encontro. Ele veio para enxugar as suas lágrimas. Ele veio para te fortalecer. Ele veio para poder segurar as suas mãos quando você atravessa aquilo que a Bíblia diz que é o vale da sombra da morte. Quando você ouve essas palavras tão calientes do Senhor, como diz o espanhol, tão quentes, tão cheios de graça, Jesus dizendo, Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, nós vamos um dia ressuscitar. Jesus vai voltar. É uma certeza que possuímos. E na volta dEle, a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Mas Ele não diz apenas isso, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala algo mais. Ele diz, e todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sabe, a vida eterna não é simplesmente só uma quantidade de vida. A vida eterna é uma qualidade de vida. Aqueles que têm Jesus passam a experimentar essa qualidade de vida no dia a dia. Ele pode experimentar todo esse favor do Senhor, toda essa misericórdia. Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode dizer assim, mas pastor, eu achava que o céu, a ressurreição, era para aquelas pessoas assim, que pela vida delas, pela integridade delas, pelo apurato de bondade que elas fizeram, pelas obras que elas realizaram, elas então adquiriram o dom da vida eterna. Não é assim. A salvação é um presente de Deus e ela vem pela graça. O que é graça? Graça é aquilo que eu preciso, mas é aquilo que eu não mereço. Isso que é graça. Eu preciso da salvação, mas eu não mereço a salvação. Não existe absolutamente nada que nós venhamos fazer que Deus vai ficar nos devendo a salvação. Não é assim. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se você não tem essa certeza, essa certeza tão gloriosa que é a certeza da vida eterna, você precisa tomar uma posição. E que posição é essa? Você precisa se voltar para Jesus. Você precisa realmente se entregar a Ele. Há muitas pessoas que conhecem tantos fatos a respeito de Jesus, tantos conhecem a história de Jesus, mas nunca tiveram esse encontro verdadeiro com Ele. A aventura mais gloriosa, mais fascinante que você pode experimentar aqui na Terra é conhecer Jesus, é viver com Ele, é andar com Ele, é servi-Lo. É isso que conta o resto, sabe? É apenas o resto. Hoje é um dia de você avaliar muito a sua vida. Hoje é um tempo de você colocar o seu coração no coração do Senhor. Quem sabe você um dia até andou com Ele, viveu com Ele, mas se afastou. É um tempo da sua volta. É um tempo de você novamente correr para Ele e descansar. Porque um dia, quando você descansar aqui na Terra, para sempre você estará com o Senhor. É isso que conta. Escolha, escolha mesmo, dar uma guinada na sua vida. Volte-se para Ele. Jesus Cristo diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Perdeu, perdeu tudo, não é assim? Então é importante que hoje, neste dia e agora mesmo, você venha fazer a decisão das decisões. Que você venha dizer, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor morreu ali na cruz para que eu pudesse ter a vida. É isso que conta. Ah, quando você se entrega a Ele, tudo, mas tudo mesmo, passa a ser tão diferente. Esta hora é uma hora muito séria. Esse é o momento que você não pode deixar de fazer algo. Ninguém pode fazer isso por você. É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Até onde você vai passar a eternidade, é uma escolha também. Mas ninguém pode escolher por você. Você é responsável pelas suas escolhas, mas você merece também aquilo que você tolera. Enquanto o seu coração pulsa, é o tempo de você acertar a sua vida. Enquanto você respira, é esse tempo de você tomar realmente esta decisão a mais gloriosa, de se entregar a Jesus, de voltar-se para Ele. Realmente, no momento quando você faz isso, tudo passa a ser tão diferente, tudo passa a ser tão real, tão glorioso. Este telefone, 3429-9550. É o nosso telefone. 3429-9550. Ligue para nós. Queremos orar com você, queremos conversar com você e queremos abençoar a sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para o seu coração. Até lá, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém.